Começooou! Abre porta, fecha a porta, abre porta, fecha a porta, dá disparo, toma o Roman por aqui, na frente o Jerks History, mais uma vez, Kaiai MJL e o Wonderful, Bisqueira vai na tentativa de trade kill, consegue eliminar um jogador, é um 3v1 difícil para ele converter, esse 1x3 está com 4 de vida, poucas balas na sua USP, aqui Bisqueira, meu amigo, vaza, vai embora, corre, fuja para as colinas, temos Tugas, dá só um, a equipe da nave, zero. Meus amigos, começamos bem aqui com os Tugas, fazendo o primeiro ponto, aguardando aí o Tico resolver os problemas técnicos dele, espero que tenham curtido aí a narração, não vou voltar assim no próximo round não, foi no susto. O Gal que voou a RMR já? Não, acho que é um Vitor, né? Não, Vitor, o Gal está descansando da comemoração, teve banho dos campeões ontem, teve estouro de champanhe, teve vestiário, comemoração no vestiário, essas coisas aí. Coisas do futebol, coisas que só o futebol proporciona, então o Gal estava ontem no Pacaembu na vitória do G3X na Supercopa dos Impedidos, tá? Então, ele está até a voz, deu uma leve perdida na voz, né? A garganta, você sabe como é que é, grita muito, a garganta vai para o saco, cara. Teve jeito, então o Gal está descansando, merecido o descanso, né? O Eurico Merendas aí do futebol, do Futset, garantindo aí o campeonato com a equipe do G3X, campeonataço, velho vamp, pá, treinador raiz, esse meu velho vamp, viu? A Pocão ali na comissão técnica, forte. Entrada agora no bomb site da A, Mutiriz vem pelo terra, cai o Bisquela e o Jux consegue a eliminação do JL. Todo mundo vai caindo da equipe da nave, Mutiriz agora consegue a eliminação do Bit, troca com o Troco, a YM devolve para cima do Mutiriz. A YV7 vem nas mãos deles, é um round forçado, a equipe da nave perde, history para fechar a conta, 2x0 só. Napa, só uma curiosidade, quando você grita muito, sua garganta vai para o saco? Claro, velho, claro, sempre, sempre. Não tem como, Chupex, não tem como, não tem como não. Aqui se você, assim, quem trabalha com a voz não pode forçar tanto, tem ali seus limites, né? E o Gal como diretor aí, como dono, como o presida, né? O diretor máximo aí do G3X, não tem como não ser também um torcedor. E quando grita demais, né? É F. Ô, Ticão, tá de volta? Deixa eu liberar seu som, então. Tá liberado o microfone. Estamos de volta, aqui, aquela queda que a gente não se machuca, mas tá bom, né? Tá ótimo, tá ótimo. Espero que esteja tudo bem. Tá tudo bem, tá tudo bem. Não tá bem pra nave, né? Que começou pra trás aí, ó. Olha o terrorista da Sol, botando as manguinhas de fora, no pré-jogo aqui mais cedo, né? Lá no Freezy Time, eu tava no chat, tinha alguns lunáticos aí falando da Sol. Eu era um deles, hein? Não vou mentir, não. Começando muito bem a parada aqui, sobra o Wonderful IM Beat. Ainda nas transições aí, nas organizações, né? Do lado terrorista pra avançar. Já teve gente caindo lá pra baixo, lá pela rampa. O trabalho do IM de avançar aí ao lado dos seus companheiros é bom. Pega uma informação. E que os terroristas, de repente, desceram pra bem. E o flante de C4 está denunciado, né? Escancarado pra cima no CT. Bora ver como é que eles se comportam aí, né? Já que forçaram tudo logo de largada. O drama tá aí, só não vê quem não quer. O 3x0 da Sol pode ser mais real do que a gente imagina. Aí a volta toda, né? Que o CT faz pra tentar punição. Aqui é pra atirar arma, pra tentar dar aquele dano. Não sei se eles vão pra cima. Opa! Tão correndo aí. Tão indo com vontade, hein? Chegaram com bastante tiro. Pra vira, seu Jack de ágil. E pra bala bonita da Sol que vai encaixando, hein? 3x0 de TR. Que beleza, Nafon. Início forte por aqui da equipe dos Tugas. Eu comentei ontem que a equipe da Mouse poderia ter pedido o mapa da Nuke pra jogar. Talvez eles não sofressem um primeiro momento ali num 2x1. Poderiam eles ter feito um 2x0, se caso pedissem esse mapa. É um mapa onde a equipe da nave tem um retrospecto muito bom. Mas o atual retrospecto não é bom. A equipe não vem enfrentando vida fácil no mapa da Nuke. São um total aí de 5 mapas. 1 barra 4. Última derrota. 6x13 contra o Mastralis. Então, assim, quem quiser achar um trabalhão pra cima dessa equipe da nave, é puxar esse mapa da Nuke. Sim. Tudo bem que pode ser surpreendido. Mas, por probabilidades, é um mapa pra você tentar colocar um pouco mais de pressão no time da nave. No super time da nave. É, um jogo como esse, assim, não é só mira que conta, né, Nafon. Então, acho que a influência do mapa aí é grande, né? Concordo contigo. Mutis! Ai, 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 ai. Com a utilitária na mão, não trabalha. O Jack estava em cima da jogada. Concordo. A boa 3. Manda aquela molotov de respeito pra cima do IM, né? Acabou ficando expotado ali o contra-terrorista. O Underfoot tá atrasado. Tenta trabalhar pela rampa. Enquanto o Story vai mandando o Alex Kiv para a cova. E a correria completamente armada, hein? Olha o TR apontando com o quarto ponto aí, hein? Será que vai ter devolução aí da nave? Pula mais, Romano. Pula mais! Não deu pra salvar o JL e o IM vão fazendo bonito. É um 3x1. Então, o que tava perguntando se ia dar? Tá dando, né? Olha aí que beleza. A nave se livrando de um problemão, tá? Porque a gente até fala bastante aqui das lições de casa, né? Num mapa unilateral como esse. E assim, pro lado terrorista, a gente sempre perde 4 pontos. 5 já fica melhor. 6 é o Dream do Dream. E a Sol já tá beirando esses 4, né? Então ficaria num cenário excelente. Ainda bem que a nave segurou as pontas, né? E trouxe esse primeiro ponto. Temos jogo, né? É isso. Começou. Era uma situação desvantajosa. Mas a equipe da nave conseguiu acertar a rotação aí. Conseguiu cravar o ponto. Difícil pra equipe dos Tugas. Quando eles acertam as eliminações, o round cai muito rápido. Aqui, 1 pra equipe da nave. 3 pros Tugas a só. Eu acho assim... Ok, primeiro armado, beleza. Você ainda tem vantagem. Você tá com 3x1. Mas não pode vacilar contra esse time, não. Com certeza, né? Qual campeão de quase tudo aí, os caras. Wonderful YoJerx. Boa, Tade. Melhor pro YoJerx que ele elimina por último. Acaba ganhando espaço. Ganha informação. Ganha visibilidade. O Alexip tá na sacanagem. A Sbook já foi. Ele pode ser visto, hein? Não deu tempo dele se proteger mais ainda. Será que o Mutilis vai passar vendido? Vai. Passa e deixa a saudade. YoJerx. Chega mais uma vez pra corrigir o problema. Duas eliminações, YoJerx. Duas pra corrigir o problema, tá? O A.M. Colocou o ágio no solo. YoJerx. Fala dele. Mais uma trade. A terceira. Tem 3K na conta. Dois oponentes pela frente. O Joel. E o Bit. E eu quero ver o que é que vai acontecendo com o Joel aí pelas costas, né? É aquele cara que pode salvar bastante coisa a partir disso. YoJerx. Pega esse recado, YoJerx. 4K vai de base. Injusto, hein? Que isso. Eu tava esperando o teu ace, rapaz. A jogada agora é 1v1 com o Roman à distância fazendo contato com o Bit. E aqui a guerra à distância aí, né? Que vença o melhor, meu amigo. Será que dá rumo? Será que dá Bit? O Bit aguarde. Oh! Que o Roman mete aquela bala assandando e tudo mais, meu amigo. 4x1 pra sol. Napa. Que jogo, hein? Round do YoJerx. Mas aqui o Roman fazendo a lá patinetada, meu amigo. Que chicotada que ele desceu pra cima do Bit. O ponto é da equipe da só. Os Tugas tem 4. A equipe da nave. Tem um só. E assim, pra mim, eles não compram. Se comprar, é um round que não vai ser reset. Ele já tem um loss bonus alto. Não desceu tanto o loss bonus. Então aqui, o 4x1 pode se tornar um 5x1 a favor dos Tugas por conta do peso de armas. Eita, nóis, meu amigo. Que confusão. Que confusão. Melhor pra nave. Vai aproveitando o econômico. Proibidinho na sua tela e a nave fazendo o segundo ponto. Aí, Napão. São nesses momentos aí que time grande cresce mais, né? Que isso, que proibido. Então. E aí você citou um detalhe. Que se esse round aqui fosse do nave. A gente veria uma cadência maior deles no lado TR pra jogar contra esse round. Independente deles saberem ou não se era um round de compra ou se era um round mais econômico. Eles iriam, talvez, pra uma proporção mais lenta. Acelerou os Tugas da Sol. Não conseguiu fazer o ponto. Tomaram o Proibidinho. E isso daqui pra uma equipe do lado de lá. Que é uma equipe da nave com muita qualidade. Uma equipe que atualmente é superior. Pode abalar, hein? A gente viu a Cloud9 agora há pouco fazendo isso em cima da Sinners. É aquele momento. Você não pode vacilar, né? Não pode deixar os caras tomarem gosto na partida, meu amigo. Aí acende a chama. É duro, hein? É duro segurar os caras. Mas até aqui tô gostando muito do que tô vendo da Sol, né? Uma equipe sabendo jogar, pelo menos, pra esses quatro pontos, né? Aticulando bem a jogada, indo na calma. Não tá deixando o desespero tomar conta, não, né? Não deve ser fácil, né? Você jogar com um time desse tamanho aí. E o jogo da vida, né? Naquele jogo, pra você ficar suave. Garantir a classificação. Que pra Sol é sempre maravilhoso, né? A Sol, tamo junto, né, Sol? Aqui, Brasil, Portugal. Todo mundo no mesmo barco, né? O barco dos underdogs aí nas partidas, nos campeonatos. O JL colocou o rumo pra dentar a passagem. Isso ali foi visto. E aí, meu amigo, é bala forte. 4x3, a Naive tá mais do que dentro do jogo. Claro que, ó, Napa, sinceramente, eu vejo com melhor aproveitamento da Sol. Porque tem quatro pontos de terrorista, né? Mas não deixa de virar um jogo pegado por causa disso, né? É, assim... No mapa, eles têm dificuldade, né? Os caras da Naive têm dificuldade. Aí vai depender do ritmo que a Sol coloca em cima do time da Naive. Então, assim, são eles que deveriam ditar o ritmo de jogo. Obviamente que aqui vai sair um empate. A C4 já caiu. Não teve chance pra fazer a passagem o Roman. E passagem difícil essa, né? Sem quebrar a porta. Abrindo ali na educação completa. A gente vai ver um empate em 4x4. Mas, no meu ponto de vista, tá, Tico? Eu acho que a equipe dos Tugas é a equipe que tem que ditar o ritmo de jogo. Eles que escolheram o mapa. É difícil porque do outro... Alô? Ah, eu vi a sacanagem do olhar do Tires ali. Eu vi, eu também, eu também vi. Formar um dinheirinho aqui não seria nada ruim pra ele, não, viu? Já tava meio perdido ali, sem perspectiva, né? Vambora. Tá bom. É isso, Napa. 4x4 pra uma nave que se recupera muito bem. Aí, é assim, não tem como não concordar contigo. Só até pro tá do lado o terrorista, né? Naturalmente tem que atacar. Então, precisa o tempo todo propor esse jogo aí. Teve uma largada muito boa, mas o jogo já começa a se equalizar. E se equalizar daquela maneira que pode ser, de certa forma, dramática, né? Pros nossos Tugas. Vambora. Resiliência que chama, né? É isso, ó. 1 minuto e 30, né? 1 minuto e meio. Nenhuma eliminação até aqui. Ou seja, aquele round estudado, controlado. O I.M. pode dar as caras ali pela casinha. Alexi. Pune um, pune dois. O John encontrando o Story. E o Roman e o Mutiris. É quem precisam resolver a parada. O Roman já foi. E o Mutiris tá aí por fora. De repente, ele pode causar um impacto pelo posicionamento, né? Mas não é uma vida tão tranquila não lidar contra quatro oponentes. Ainda mais esses quatro aí, né? Ele vai ficar caladinho. Um minuto aí nessa posição, Mutiris? Ah, não sei não, hein? Você aposta que alguém contra ele? Sim ou com certeza, Ana Fá? É bom aí, mano. Olha, ele não tá num lugar ruim, não, de você ficar. Uma vez que, assim, ele não pegou eliminação. Ele não pegou eliminação nenhuma. Ele pode pegar alguém vacilando. O único problema é isso, né? Dependendo de onde estiverem os jogadores da equipe do Nave, ele, às vezes, acha uma eliminação, só que ele é explotado instantaneamente e toma trade. Então, pra mim, assim, o posicionamento tá perfeito. Brinca de esconde-esconde, né? O famoso pique-esconde aí do Mutiris pra cima da equipe do Nave vai guardar o equipamento. Vale essa guarda, uma vez que ele tem colete dois, smoke e molotov. Então, compensa muito. Vamos dar uma olhada na volta, no dinheiro que tem os demais jogadores. A compra aqui não compensaria caso ele fosse eliminado. 3 segundinhos pra acabar o round. Tá confirmado 5x4 a virada do time da Nave. Ó, 2.9 de lost, tá vendo? Assim, se a gente for somar tudo, 1.000 do colete. Né? Com a AK-47, 2.700, dá 3.700, 400 da molotov, mais 300. Dá 4.400, se eu não tô enganado. Tá? Então, com 2.900 que ele ganha, aqui pra ele ficou muito bom essa guarda. Ó, essa parte da matemática eu não posso te ajudar não, tá? É, eu acho que dá mais ou menos. Eu passo vergonha no caixa. É 3.7 com 700, dá isso daí mesmo. Dá 4.4. Péssimo round, dramático pra sol, né? Só tem o Mutiris bem armado, já vai caindo a casa dos portugueses. O Underfull pra 2, né? Tem duas eliminações absolutamente limpas. Mutiris e Ágil tentando resolver o papo aí contra o Bit. Vai ser resolvido. Mas também tem o Underfull já na caçada, ó. Vai, tá aí. Facileza, não toma bala. E foi mais um, né? Que joga com o monitor colado na cara, né? O Ágil já foi 6x4 e a nave passa a controlar um pouco melhor o jogo, né? Toda a explosão da sol na largada do mapa já não existe mais, tá? A nave controlando muito bem esse espaço por fora, por dentro. E é isso. Estamos no penúltimo round do primeiro tempo já, mapa. E assim, a gente vê também que a equipe dos Tugas deixou um pouco fora de lado. Quebra um pouco o seu próprio ritmo de jogo. Eu acho que não deveria quebrar esse ritmo de jogo do fora, não. Sempre tem que colocar aquela pulga atrás do orelho do jogador CT em passagens do fora. Esse, pelo menos, é meu estilo de jogo, tá, Tico? Você sempre tem que ter um jogador nessa passagem do fora. Coisa que a própria nave ensinou pra gente, só que em uma outra época. Época de Leleque, Timpola, né? Perfeito, Bombleta. Ah, o Bitzão aparecia nessa época, né? Então, a gente já tinha um novo ritmo da Nuk. Mato, né? Agora, o Wonderful hoje veio pro jogo, né? Ontem não teve um dia muito feliz, não. Agora, hoje, ó, já chegou dando as caras aí. Tem tido eliminações de impacto. Muito, muito importante pra essa retomada da nave na partida. Olha o Bitzão aí. Pra um não aproveita mais. O AM aparece pra fazer uma boa cobertura. Eliminando o Eutierks na sequência da história. Tá sozinho contra três completamente esportado. Pelo menos, né? Tem a ideia de onde ele está transitando. Aí é problema. Sabe que pode vir um sanduíche pra cima dele. A abertura pra levar o C4 pro solo vai dar, hein? Consegue fazer aquela grana extra. Pega o recado. Escuta os barulhos. Não consegue conectar a bala pra cima do Underfoot. Aí, meu amigo. Cantou na movimentação. Vamos ver se vai dar certo de isolar os confrontos. Vai ter smoke ali pra segurar o defuso. E nem precisou. Nem precisou. O Underfoot foi lá. 7x4 pra nave, Napão. 7x4 a favor da equipe da nave. E aí, Tico. É... É difícil, né? Debater contra esses caras. Eles podem virar num 8x4 porque o dinheiro da equipe da Sol sustenta a compra, mas não sustenta tanta utilitária. Não é à toa que o Agio faz a compra de uma galhar pra ter utilitárias. É engraçado, né? O Agio tá 2 de cadeia ainda. 2... 2 eliminações. 8 sofridas. Então, assim... Tem essa pendência também. Não tá sendo muito ágil. O Mutiris... O Mutiris eu tenho que dar... Dar uma opinião um pouco mais pesada contra o Mutiris, tá? Não tá jogando bem o RMR. Não tá tão bem conectado no RMR. 3x9 nele agora. 3x9. Então, assim... É um cara que não jogou bem nos dias anteriores. Teve alguns momentos aí que eu acabei citando o nome dele por falta de conexão com a equipe. Faltando ali no coletivo. No ponto coletivo que a equipe precisa, ele faltou. Em alguns momentos desse RMR. Então, assim... Tem que ligar o alerta. Tem que fazer o reset mental e tentar trocar isso, né? Querendo ou não. O seu... Vamos dar uma de coach mindset. Né? E o mental, ele pesa demais, né? Para um campeonato desse tamanho, nem se fala. Então, o grande desafio do jogador não é só dentro do mapa, né? Dentro do jogo em si. É todo esse trabalho na caminhada aí, mental. Nessa consistência aí, né? Da mentalidade do jogador. Aqui as balas trocadas. Um toma lá da cadanado para dentro dessa raia. Um 3v2. Maior vantagem para a Salp tem C4 plantada, né? Acaba empurrando esses CTs aí para fora. O Underfoot e o Bit vão buscar alguma alternativa, né? Para tentar o confronto ou não? Aqui vai guardar. Mesmo com toda essa grana, beleza, né? Também é bom ser adulto, né? Mas que tem dinheiro no banco. É sempre importante guardar, até porque é nítido, né? Que a Sol tem mais consistência, tem mais vantagem nesse round mesmo. Portanto, 7x5 para o primeiro tempo. Não vai não, hein? Não vai não. O Bit, o Underfoot vão para cima. Wonderful! Vai ser no limite? Não vai dar. Aqui não foi. Aqui é 7x5. Temos um jogo interessante na tela. Bora virar de lado. Para a gente ver o que é que acontece. Esse mapa de escolha dá só, hein? 7x5 no marcador. O Tico deu uma leve bugada aí. Talvez seja o horário, né, Ticão? Último round tinha que ir para cima. Não tem jeito. A equipe da nave quase conseguiu aqui a retomada. Faltou um pouco mais de tempo ali para o final do round. O Underfoot conseguiu defusar a C4. Mas não deu certo. O ponto ficou a favor dos Tugas. Cinco pontos para eles, Tico. Momento importante ganhar o pistol round. Se não ganhar, eles começam a zedar. De tudo que não é nem que eu buguei, não. Acho que eu me expressei mal. Eu estava até meio em choque. Porque eles estavam se movimentando para longe, né? Eu falei, ué... Como? Como que você não vai para cima nessa chance? Tá bom. É, normal. Acontece. A gente vai agora para essa virada importante. Agora, Napa. Tem que a Sol tomou um dano, né? A gente percebeu que a nave tomou conta do mapa. Boa parte aí desse primeiro tempo. Mas não é de se jogar fora essa pontuação conquistada do lado terrorista, né? Cinco pontos. É muito bom para o lado TR aqui na NUC. E para poder trabalhar do lado mais vantajoso agora, que é esse CT, tem que fazer o pistol. Até porque faz uma boa pontuação de TR, mas quem está na frente é a nave, né? Tem todo esse drama aí. Tem. Tem todo o drama. E para o Gordela, número 3, Tico, narrando, e eu, na pazica, nos comentários. Amarelão hoje foi de arrasta, né? Amarelo foi de naninha, foi de sono. Estava com problemas no modem. Só vai trocar amanhã, né? Abalo. Então, deixou para o Tico aí fazer a contenção. Sempre bom também, né? Aí, ó. Olha o JL. Opa! JL mandando bala boa para cima do JL. Garante uma pequena vantagem. Faz contato lá para dentro do miolo. O ágil avança. Bala do Mutires. Agora sim, hein, Mutires. Gostei dessa espada aí para cima do JL. Ainda tem vantagem, mais vantagem para a nave. O Alexib. Fica atrasado, Bit. Encontra o ágil. É o Mutires contra o mundo. Ele versus 4. Tem que isolar 4 confrontos. O primeiro já não deu, meu amigo. Que balaça do Bit. Oito a cinco. Agora é drama para sol. Agora não tem mais como, não. O drama está escancarado. Ai, cara. Se eu tivesse mod nessa live do Gal. Tico narrando e Napa respirando. Pelo amor de... Nossa, mas se eu tivesse um mod... Teria de ban. O que seria? De uns horários aí no chat. De uns horários aí no chat. Vocês não estão nem... Ah, você veio aqui, Tirenossauro FPS. Você veio para Gaules TV? Que bacana. Bom. Bom que você apareceu por aqui. Aqui eu tenho poderes. Aqui você está banido, Marreiro. Falou. Abraço. Foi de Arrasta. Foi de Amarelo God. Bora que bora para a sequência aí econômica da Sal. Já deixou o recado para cima do AM, mas... Já tem um bom controle por parte da nave a partir de agora, né? Domina a rampa. Vai dar as caras aí embaixo do cat. O Story não está dando conta desse recado. Aí, agora está começando a desconfiar um pouco mais, né? Que essa passagem aconteceu. Olha o Alexipo onde está, ó. Ele deu a volta pelo chat, ganhou o vestiário e já está lá fora. O Pete pegou o seu. O Roman encontrou o Alexipo lá por fora. Mas até aí, a nave já dominou o cat. Já dominou também o corredor da porta laranja. Roman e o Jax contra três. O Pete encontrando o Roman. Só sobra o Jax. Ele deixa a bala para um. Mas vai ficando na saudade, né? Pouca oportunidade de se movimentar, de isolar de fato esses confrontos. Vai ter que brigar para dentro do bombe. Na verdade, a oportunidade de isolar conflito foi criada para ele, mas ele não aproveita. Wonderful é quem faz a beleza. E o 9x5 aí no nosso marcador. Vamos para um round armado agora? Não, nem é, né? Porque eles forçaram, né? Bom, por aqui fez um force a equipe dos Tugas. Eu não gosto desse force. Tudo bem que o combate foi bom. Eles chegaram ali numa situação um V3, né? E o Jerks ainda conseguiu deixar um V2. Isolou, você disse muito bem. Isolou o confronto para tentar 2-1-x-1. Ok, mas assim, Tico, é uma forçada sem vantagem do lado CT. Você perdeu o pistol. Você já está perdendo a partida. Você perde o pistol e aí você abre uma possibilidade da equipe inimiga colocar não só o pistol e 2 mais ainda na conta. É o que tudo indica que vai acontecer por aqui. Só que nave, talvez a nave chegue no seu décimo ponto. O Anderson já está dando esse recado aí. Pitty também. É, esse nono ponto aí é mais real do que a gente imagina, né? Onde é econômico para a Sal. Já tem essa largada toda aí muito forte para a nave. Perguntaram se tem jogo da Faze? Tem. Na sequência, Faze versus Fanatic. Mais um jogo classificatório, hein? Quem ganhar está classificado. História parecida com essa aqui. Que a nave vai encaminhando muito bem, né? Toda a largada maravilhosa da Sol já ficou no passado. E a nave tem um 10x5 muito promissor, hein, Napa? Não sei não. Assim, aqui na stream, nessa stream aqui, vocês vão ver só jogos de classificação, tá? Na stream 2, que é a Gaules TV 2, vocês vão acompanhar os jogos dos exóticos. Olha, Tico. Eu esperei para ter esse momento, porque o que eu já vi de jogo desse tipo. Batboom contra Neniga. Né, Neniga? E aí, não que o jogo seja exótico, mas é que ele tem algumas pitadas de jogadas exóticas, algumas pitadas de rounds estranhos, incontroversos, cenas horríveis e lamentáveis. Então, assim, dessa vez não ficou comigo, graças a Deus. Ah, eu nem se fala, viu? Tem uma longa trajetória na selva europeia no tier YZ. Uhum. Meu amigo. Todo mundo aí tem, né? Todo mundo tem um pedacinho do lado exótico. É duro. Quantas e quantas vezes não transita. Mas, assim, é bom. São bons jogos, tá? É que tem hora que sai coisas ali que você não tem nem explicação. Você não consegue nem explicar para o espectador o que está rolando. Aliás, para você que não está por dentro, né? Terminou o primeiro mapa lá. 13x8 para Batboom em cima da Neniga. No mapa vai começar daqui a pouco. Foi finalizada Anciente. E já já tem uma milhaje por lá. Tori. Encontrando o bit. Tem uma boa vantagem a Sol. É um 4v2. É um momento de pensar, né? Em ajustar essa economia mesmo. Vai trabalhar para não deixar a nave chegar no 11. De repente, no 12. O JL está dizendo para mim que vai ser um round mais difícil, hein? Não vai ter essa tranquilidade toda para a Sol, não. Na passagem da YM mais uma vez. Garantindo o Mutires. Balassa do JL para cima de mais um. O Ajo sozinho. Já foi encontrando o YM. Vai ter que trabalhar agora com o Defuse para cima do JL. A aventura vai acontecer. Yeah! Para cima dele. Que escopada, meu amigo. 11x5. Rod bem trabalhado para a Sol. Não existe mais, Nathão. É drama. É drama, meus amigos. Aqui os Tugas perderam, né? Perderam o contexto. Para mim, o TR foi muito bom. O TR foi legal. Conseguiu chegar nos 5 pontos. Que a gente fala L4, 5 pontos. O negócio fica bom para o lado terrorista para virar para esse CT. Aqui eles criaram uma grande vantagem. Mas aí, ó. Jay Legend, JL, o Joel, o Cruel. Acaba com o ponto. 4k na conta. Um roundaço dele. E o que ele gosta desses rounds difíceis, né? É um cara que não tem nem o que falar. Dispensa comentários. Obviamente que muitos... E a gente debateu isso ontem, tá, Tico? Para você ficar mais inteirado aí de alguns dos assuntos que a gente falou. Eu vi que você acompanhou bastante. Mas, assim... Um dos caras que está na corrida do melhor do mundo. Não sei se para esse ano. Mas ele chega firme ano que vem. Que ele chega forte aí. Colocando marra. Colocando imponência. Esse cara aí tem que ficar de olho, tá? Cada vez mais evoluindo o JL. Foi MVP aqui no EM Rio, né? Eu acho... Eu estou contigo. Aliás, eu lembro de vocês falando isso ontem, cara. É assim... Não tem como. O cara está... Está num nível, né? Está num momento aí de CS que é... Absurdo. Ele tem também o MVP do Major passado. Também tem. Tem essa. Exato. É, a gente tem que lembrar disso. O cara é... Esse cara é completo. A gente falou dele numa época de Mad Lions. Né? Era um cara que... Tinha uma característica meio... Debochada do jogo. Mas, depois que veio para a nave, olha... Que... Que qualidade. Eu concordo. A nave deu uma acendida legal aí, né? Na... Na chama. E bem lembrado pelo... Pelo Victor aí no YouTube. Nas cadeiras vermelhas. O Wonderful voltou a performar. Isso é bom, tá? Muito bom. Porque o Wonderful ontem ficou meio apagado. Eu não sei. Ele ficou meio apático na série ontem contra a equipe da Mouse. O jogo inteiro. O tempo todo, tá? Nossa. É. Falando nele, né? Vai elogiar. Você vê o que acontece. É isso. Boca do caster é um negócio louco. O Tires encontrou o Alex Sib. Vai deixando essa pequena vantagem no ar, hein? O Roman vai tomar da Piu Terra. Vai. O AIM é mais rápido. Aproveita a smoke. Aparece com a bala forte. O Ágil deixa o seu Wonderful treida na sequência. O Mutiris encontrou o Wonderful em cima da casinha. A abertura do Wild Jax deu a cezezada pra cima do glitch. Tio AIM sozinho tentando resolver. Duas balaças lindas. Até o Wild Jax falar, calma coração, eu tô aqui. Sexto ponto da Sol. Sol permanece viva, pelo menos. É, volta com um round bem armado, tá? Porque tava aqui e conseguiu aplicar um proibidine, né? Por conta das MP9. Tinha cezezê na mão do Wild Jax. Assim, um round que a equipe da nave joga e joga acelerando o ritmo. Caiu na onda, né? Falei que a equipe da nave jogaria mais lenta. Mas aqui eles caíram num bait gigantesco. Foram pra dentro do round. Do mesmo jeito que a Sol fez. A única diferença é que eles tiveram um timezinho ali de segurança. De ficar um pouco mais parados. Mas no fim do fim, eles cometeram o mesmo erro que a Sol cometeu do lado terrorista. Acelerou num round que era econômico. É. Aí o recado tá dado, né? Olha o story aí, ó. O Guil falou no chat que o story tá se consolidando cada vez mais, né? Com essa alta. Quando ele falou, ele deu uma zicada, né? Na hora. Ele falou, o story caiu, mas... Ele já se recuperou bem. Segue o baile. E vamos com essa Sol aí na vantagem. Tem um homem a mais. Fala com ele. Mandar um salve aqui pro WarriorCut22. Opa! Mandando um salve aí do clube dos canalhas, dos desalmados. É nóis, tamo junto. Salve pra vocês. Tamo junto, meu rei. Beijo pro cê, viu? É, pessoal. Tudo bateu num game ali no clube dos canalhas. Que eu tô ligado. Essa hora da madrugada aí... É. Esses são uns que vão com a gente até o almoço, viu, Napa? Madrugueiros de plantão. Os corujeiros. É. É, story. Que beleza. Tava lá fora. Venho pra dentro. Com a Paul JL. E vai ficando na vantagem. A Sol de costas. Vai embora o Alex Siv. Até o Wonderful percebeu. O Jetsu. O Bit foi levando o Butiris. Cria-se uma situação de 2v3. Tô mal. Tô mal. Tô mal. Tô mal sem ira. Tem 3 eliminações. Cozinha o Bit. E deixa o Raman aproveitar a oportunidade. Sétimo ponto da Sol. E que pontaço, hein, Story? Pontaço. Além disso, que belo bait que ele criou na rotação que ele sai do fora. Vem pro dentro. Pega uma eliminação na rampa. Desce dessa rampa. E deixa o Will Jerks com a vida muito fácil. Tudo bem, né? Na volta ali tinha trade pra pegar o Will Jerks. Mas ele, Story, faz um roundaço. No scope. Com direito a tudo. Rotação, no scope. O cara foi completo dentro desse round. 3k pra conta dele. Pode anotar, Ticão. Sétimo ponto da Sol. E talvez, quem sabe, um oitavo. É, ó. A corrida aí contra o marcador, tá? Tá legal. Tá acordando bem aí. Jogando agora do lado contra-terrorista. O Jack se sente pressionado. Desce lá pra ver. Tenta se reorganizar. Porque sabe que tem muito TR. Indo ali pra rampa. O Story. Não vai perder o primeiro. O segundo. Vem. Vem. O segundo. Vem. O terceiro também. Isso, Story. Tá jogando muito. Faz um estrago com três eliminações. Cruzinho quartos. Deixa o Mutilio jogar aí o ágil pra finalizar. Oito. Tem a Sol. Vamos de round armado agora. Divisor de águas, hein? Se a nave não garante aqui, a Sol pode encostar no marcador. Legal, hein? Salve, Tico e Napa. Parei de jogar CS há dois anos. Mas acompanho quase todos os jogos. Não perco um. Brasil tem que trazer esse Major. Pra mim, tinha que trazer. Era todos, viu, Souza? Mas assim, eu tô num feeling legal desse Major aqui. Eu também. Tô sentindo um negócio legal. Tô sentindo um negócio bacana. A sensação é muito boa. Vamos ver, né? Vamos ver se as quatro equipes que nós temos representam bem a nossa região. Não só nessa região. Nosso CS. Pra gente chegar até, quem sabe aí, playoffs e já sonhar com uma final. É, eu sou até meio suspeito pra falar, viu, Napa? Porque eu sou meio emocionado, né? Então, assim... Qualquer joguinho, eu já acho que o brasileiro vai ser leão e vai levar. Eu sempre tô acreditando. Mas eu confesso que eu tô com você, sabe? Meu feeling tá diferente aqui, cara. Eu acho que até a maneira como foram as classificações, né? Quem a gente mais aguardava classificando por último. Então, tem toda aquela história pra Fúria se provar. Tem um IBR que vem muito bem, uma PEN também. Não sei, eu tô sentindo um clima legal. Eu acho que pelo menos, assim... Não vamos cravar. Não somos malucos nesse nível, né? Mas, cara, dá pra sonhar com os quatro passando, viu? Capacidade e bala pra isso tem. Tem. É, pelo menos chegar já na última fase ali vai ser demais. Demais, demais pra gente. Vai, vai. Aqui, a equipe dos Tugas teve pergunta ali, ó. Do 100, um 3-3-7. Salta sem coach? Não, Golden. Ex-Nip. Tá na equipe da só como coach. E o Story, né? Seguindo o baile, meu amigo. Ele que tava nele, chegou a ficar, se não me engano... Tava 6 ou 7 barra 14. Agora ele já tá no 16 barra 15. O homem tá uma máquina. Deu uma bela de uma acordada responsável por carregar um pouco da motivação da Sol. O Mutiris faz o mesmo, hein? O Napa cobrou o Mutiris. Ele começou a aparecer de novo. Olha aí, a queima-roupa não dá pra perder a história aí. Que isso? Não veio falar que é zica minha, não. Aí é pinada mesmo. O Underfoot foi buscando o Mutiris. Tá explotado. Completamente explotado. A C4 tá no meio do caminho. O Napa do Bala pra garantir o nono ponto da Sol. 11 a 9. Teve o jogo pegado na nossa tela, viu? 11 a 9. E os Tugas começam a estabilizar o lado CT. Lado esse que eles já vão fazendo grande economia. Vão garantindo aqui o nono Golden Ace Fanatic. É, Golden Ace Fanatic. Falei Nip, né? É o Golden. Vocês sabem quem é. É o Golden. É o Golden. Vocês sabem quem é. Ex-Fanatic. Ex-Eye Ballers. Pronto. A última equipe dele era o Eye Ballers. Pronto. Jogou ao lado do J.W. No Fluxa, né? Dois poderosos. Aliás, se o Fluxa ia voltar a jogar, né? Voltou? Tá. Eu vi essa informação, mas não vi se ele voltou mesmo, não. Mais fácil o Olof voltar a jogar. É, também. Aqui é drama pra sol, tá? A gente tá no blá 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 e o proibido tá chegando, meu amigo. É, filho. E pedaço pra cima da sol. O Ristori tá batendo em retirada. E não é qualquer proibido, não. Aqui é o proibido que deixa a nave no Map Point, né? É o primeiro mapa, o mapa de escolha da sol. E pode ser a bela da vantagem pra nave, tá? Vai jogar na sequência em casa. Temos um anciente por parte da nave. Não sei nem se o Ristori guarda com tranquilidade, tá? Tudo bem que a sol tem uma bela de uma grana na mochila, né? Só o Mutilis fica com menos dinheiro, mas vai dar pra comprar na sequência. Os drops acontecem. Então, teremos um round ainda bem pegado. E quem não pode perder nada é a nave nessa oportunidade. Então, tá entregue, Napa. 12-9, Map Point pra nave. E a sol precisando reacender a chama de novo, né? Veio bem até aqui, mas... Trama, tá aqui proibido, cara. Proibido. Proibido, mas todos. O problema é que o mais todos pode ser o GG da equipe da nave. Uma passagem rápida, uma equipe da nave perigosa. Acelerou dentro do round. A equipe dos Tugas perde o ponto e dá aqui. Com a língua nos dentes, Tico. Aí é difícil, né? É complicado. GG ou OT? É, o OT ainda vai demorar um pouquinho, né? Tem esse detalhe extra, né? Que aí, meu amigo. E aquilo, pra sol, assim... Sinceramente, a sol tá jogando bem, cara. Só que a gente não pode descartar a ideia de que... Eles tão pegando a nave, né? E a nave que é a nave, ultimamente, né? Olha que marcha bonita essa aí, hein? Olha, fazia tempo que eu não vi essa aérea. Os drones dentro do mapa, seria? Que beleza, hein? É bacana, né? Porque cada campeonato tem aéreas diferentes, né? Olha que legal. É, legal. Tem também... Eu não vi, tá? Eu não vi aqui. Mas, por exemplo, na Vertigo, tava rolando uma câmera de estouro de C4. A câmera vinha lá de cima, começava a tremer e chegava no chão na hora do estouro. É bacana. Bacana. Cada campeonato aí tem uma forma de tratar o Observer, né? E as suas câmeras aéreas. Tá vendo? E você aí, às vezes, reclamando do nosso amigo cameraman, né? Nosso spec. É fácil não, viu? Que isso. 22º round, drama pra sol. Não tem outra saída. Tem que trabalhar aí na cautela. O Mutilis ficou sem bala já, de tanto tentar encontrar oportunidade no meio da Smokes. Só que não tinha TR nenhum passando por lá. Tá encafifado à toa ali com a oportunidade. Os jogadores estão mais atrasados ali pelo vermelho. E o histórico pode dar contato. Só que ele equivou a chance, ó. Que timing, hein? E olha a passagem terrorista, sem utilitária nenhuma. O timing dos timings. Pra nave garantir o bom posicionamento lá pra baixo, ó. A partir de agora, pode surpreender demais. Essa só que vai jogar o escuro. Vai jogar sem nenhuma informação. Até uma falsa sensação de segurança, né? Falar, ó, não passou ninguém. Eu não vi nada. Tá tudo safe. É pra dentro da A mesmo. Aí, quando você menos perceber, meu amigo. Tome plant de C4. O AM vai transitando bastante lá por baixo. Essa eliminação aí vai ser importante, ó. O Jax buscou o primeiro. O segundo. Beleza. Vai mantendo a chama acesa da Sol. Valor, ó, Jax. Que disciplina. Que isso. Que beleza, tá? Que situação. O Jax com quatro eliminações no round. Tem o Underful ainda pela frente. Será que ele vai caçar? Ah, vai te caçar, né? Porque o Underful ficou com o ágil. E o Romo é quem dá essa beleza de eliminação. Então, 12 e 10. Que momento, tá? Que momento. É, Fetico. O Underful correu depois do estouro do cronômetro. Não saiu a tempo. Olha a cara do Bisqueira. Meu amigo. Compra no limite, né? E aí, quem acaba se dando mal na compra é ele e Bisqueira. O IGL vai de Mac 10, que recebe a Mac 10. E deixa o Underful na gude. Já com a 47. É. E é ele se sacrificando pelos companheiros. Olha aí que beleza. Olha que roundaço, tá? Roundaço. E o Jerk fez o absurdo. E não foi a primeira vez que a gente viu o Jerk sobrando assim com múltiplas eliminações, né? Ele é bom. Ele é bom. Ele é potentíssimo aí pra saúde da Sol, pra saúde mental, pra resiliência aqui nesse mapa. E posso falar uma coisa? Antigo, só pra adicionar a disciplina que ele teve de fechar o pixel. Abrir o pixel com a mira na altura da cabeça do oponente. E o mais interessante ainda, né? É que o vacilo da nave foi um por vez abrir um pixel em cima do EuJerks. Aí, independente de quem quer que seja, o cara é matador, né? Avanço desnecessário. Agora não pode matar e trocar a arma, né? Aí fica feio na tela. Aí a nave aproveita. Aí a nave vai deixar essa vantagem rolar nesse 4x2. Opa, score, beleza. Dá a primeira bala bonita. Vai a queimar roupa. Não vai a queimar roupa. O bit é quem acelera o passo, garante a eliminação. Aqui, Napão. O desenho é bom demais pra nave. É o desenho do primeiro mapa. No bolso. O mapa de escolha da Sol fica pra nave. Comemora mesmo. 1x0 na série no jogo da classificação, Napão. Vamos que vamos. 2x0. Vamos que vamos. Chama aquele lá, Napão. O tradiça. Começou. Na voz de Tico Rosso e meus comentários na fazica. Segue daí, Ticão. Ai, ai, ai. Que delícia. Esse é o RMR da Europa. Europa A. O AM já foi rasgando o story. É uma pressão. Acaba caindo pras miras do Eugerex. E o Tires. Aí, pelo meio, dá um belo de um contato. Pega informação da correria terrorista lá pra A. Porque é tarde demais, né? Tem que planejar a recuperação aí em bloco agora. Porque a C4 tá plantada. Tem o maior controle da região à equipe terrorista. O Jax pelo meio. Não vai sobrar. Trade bem formada na frente dele. Ficou difícil até escolher pra que lado ele atirava. O Ágil vai se aproveitando do espaço. Toma bola do Bich. Rápido demais. Mas aí, que é isso. Os três foram pro brejo. 1x0 na A, vem na pão. É, que tico. Eu não sei, tá? Mas assim. O pistol, importantíssimo pra equipe da Nave vencer. Um pistol que eles seguem mais ou menos na mesma linha do jogo deles. Não mudaram muita coisa. Não fizeram nada de muito diferente. Partem pro bomb site da A. Tentam chegar com velocidade dentro desse bomb da A. E aí, conquistam o bomb com plant. After plant impecável. A gente pode olhar aí como é que virou esse after plant. Era um 4x4. No fim, quatro vivos da Nave. Nenhum vivo da equipe dos Tugas. 1x0 pra eles. O perigo tá aí, viu, Tico? O perigo tá aqui, chat. Neste mapa, a equipe da Nave deve ser muito superior à equipe dos Tugas. Vão torcer pra que não. Pra que os Tugas conquistem, pelo menos aí, rounds contundentes. Pra poder abalar essa equipe, que é de difícil abalo, hein? É, cara. E é um mapa, assim, que esse controle à distância aí, né? Ele é muito perigoso, né? É muito perigoso. É bem o que você falou, cara. Tem que ser um pouco mais contundente aí. Tentar, principalmente, valorizar o tempo todo a economia, né? Isso, gosto, principalmente, da ideia de eles não forçarem, né? Uma ação consciente aí do problema que tem pela frente. Fágio trocou alguma coisinha ali. Gastou um pouquinho, mas... Ainda dentro do limite ali, mantendo seus 1.900. Tá bom. Pode faltar, de repente, uma flash no próximo mapa, no próximo round, mas... Tá beleza, viu? Organização terrorista ainda afastada. É um split. Gente, tenta dominar meio, rampa, não dá as caras, não tem que ter que se protege, mas o Wild Jets acaba caindo. Acho até que ele tava na intenção de se proteger, né? De voltar pro escuro ali, mas não deu certo. E a nave vai tentar aproveitar todo o custo este round econômico, né? Este segundo round aí, de baixa economia ainda, pra Sol. É por sair atrás, né? Por já estar nesse 4v5. Um pouco mais difícil da gente idealizar aqui um round proibido da Sol. E olha como eles... Nossa, que disparo varado do beat, meu amigo. E olha como eles dão distância, né? Como eles... Com aquele erro que aconteceu na nuke, de eles acelerarem de repente. É diferente nesse round aqui, já sendo um mapa novo, mas... Já tendo uma postura de... Meu Deus, o IM pra dar HS, um tapinha, é um cara... Olha, absurdo. Mas, olha a diferença do round. Eles não aceleraram de repente. Eles primeiro ganham uma eliminação, ganham mais uma. Acham o bomb site da B livre. Na entrada, conseguem bater de frente com os posicionamentos marotados dos jogadores da equipe dos Turgas, do Sol. E aí, simplesmente, não tem o que falar. Uma equipe que deu distância, favorecimento pra essa distância com sua força bélica. 2x0 pra nave. Vem de round armado os Turgas. Só que um round armado ralvado, porque o Mutiles compra utilitárias e troca por uma famas. Pra ter as utilitárias, ele troca por uma famas. É, a gente sabe que essa anciente é um dos principais mapas aí da nave. E acho que muito dá por esse tipo de controle deles, né? A gente sabe que o meio é muito importante, principalmente pro CT. Eles trabalham muito bem. Trabalham em dois tempos. Domina a região. Trabalha bem pelas pontas. Aqui o EJ sobrando. Beleza. O Underfuel, o Bit, devolve, round. Bit pra encontrar o History. E trazer a gente pra um 2v2. Com essa C4 sendo levada pro solo. O Bit é inteligente. Não vai dar muita oportunidade pros tiros varados aí do escuro. Sabe que tem um jogador por ali. E a caçada agora é pelo segundo, né? Justamente o Ágil, que agora é visto e lembrado pelo IM. Vai tentar aproveitar da situação. Olha aí que beleza, ó. Não dá as caras não, ó. Valoriza. Trabalha na calma. Deixa o Ágil tirar suas conclusões e avançar. Cair na Arapuca. E o Roman completamente sendo lixado. Difícil escolher pra que lado olhar. 3x0 nave. Num controle absoluto até aqui, Napão. Bem o que a gente tava falando, cara. Domina as pontas. Um time muito consistente nessa consciente. A soma vai ter que trabalhar dobrado aqui. Ah, mas aí vai ter que fazer um trabalho mais do que impecável. É um controle de mapa muito bom. Eles têm um controle de domínio de regiões do mapa. Que parece que vão passando passo a passo. E eles têm aqueles steps, né? Que vão falando step by step, né? Ali conquistando... Conquista um pouco de espaço. Tenta ganhar uma eliminação. Mais um pouco de espaço. Outra eliminação. Se não vê a eliminação. Tá com uma utilitária pra ter mais espaço ainda. Pra evitar o combate CT. Os caras são muito bons, ô Tico. Não tem o que falar. Mapa de dominância deles. Mapa de escolha deles. Obviamente que vai ter essa dominância da equipe do nave. Aqui, só responder. O back set. O nome dele é Tico Russo. Ele fez uma pergunta aí pra você. Não leia, por favor. Mas só leia e responda no chat. Não responda falado, por favor. Eu já li o que tinha aqui, né? O back set é meio criminoso, cara. É, nós estamos vacinados aqui também, viu, back set. Estamos ligeiros. Mandar um salve pro Vitinho RJ. Estou fazendo meu TCC. Que eu vim no vocês. Estamos juntos. Obrigado por acompanhar. E bom TCC pra você. É isso. Excelente TCC pra você. Madrugadas aí ajudam bastante, né? Trabalhar no silêncio. Tudo que aqui tem bastante bala trocada, né? Mas tá pago. 4x0 tem a nave. Um round armado na sequência. Já round divisor de águas. Pelo menos no primeiro tempo. Na pano, se a solna aproveitar aqui esse armado. A organizadora não vai arrumar nunca esse delay da cam dos players? Então. Né? Aí é com eles. A gente não tem muito o que fazer. A gente só recebe o feed, meu amigo. Devezeta FPS. Ainda vou falar pra você, viu, Napa? Eu que não estava aqui nos outros dias, né? Na Gaules TV. Tentei fazer stream na minha live. E aí é pela Golt V, né? Pela CSTV. Cara, a cada 5, 8 minutos, mais ou menos. Dropava o servidor e me expulsava do CS. Fechava até meu jogo. Isso por uma questão lá do servidor. Então, assim, até desisti. Tava impossível transmitir. Não sei se eles estão passando esse tipo de problema com clean feed também. Aparentemente não, né? Não. Mas meio complicado, viu? Meio complicado aí a situação lá. Não sei se é pela estrutura, pelos bloqueios todos que tem na China, né? Tem o meio dramático aí nesse sentido. Tem essa também, né? Tem essa também. Apaziada aí se acompanhou em alguma outra live que está fazendo só pelo CSTV. Teve a mesma dificuldade? Se alguém acompanhou aí, não sei, ou se alguém fez live do CSTV. Deixa o feed aí pra nós. É sempre importante, né? A gente saber o que está rolando. Eu não vi nada, tá, Tico? Eu acabei não vendo. Estou aproveitando as noites de folga pra poder dormir, cara. Porque o negócio aqui tá louso, velho. Esse horário aqui me quebrou completo. Esse horário. Até o final do Major, meu amigo, nós vamos perder alguns aninhos de vida aqui, né? Acompanhando. Que beleza. Manda um salve pra galera do CSGO dos Crias. Salve o CSGO dos Crias. Todos assistindo vocês juntos no Discord. Tamo junto. É nóis. Beijo no coração de vocês. Seguindo a mesma lema, dá um salve pros herdeiros. Olha aí, ó. Eu tô lá no grupo porque eu sou convidado. Que herdeiro eu não sou, né? Mas um salve. Tá todo mundo assistindo junto lá também, viu? Vazou. Aí, ó. O tiro sozinho é eliminado. Mirado, 5x0, nave a sol não consegue se colocar no jogo. Tá fazendo um milagre da multiplicação. Ela tem uma graninha por ali. Tá vivendo de mesada. Mas aqui, Napão, não sei não. Pelo menos pro primeiro tempo, um começo aqui até o sexto round. Amassante da nave, né? Eles estão... Cara, parece até que tem mais jogador do que 5 aqui no mapa. Então, é a questão do controle de mapa que esses caras têm. A noção desse mapa. A forma com que eles jogam. É um negócio assim, Tico. Sério mesmo. De você tentar copiar. Entender que esses caras são impecáveis no que eles fazem. Voltando naquele assunto de time, né, Tico. Eu falo pro meu time. Você olhar um jogo desse. Você acaba vendo setups em default muito bem feitos. Muito bem criados. A equipe da nave tem alguns defaults que eles jogam. Por exemplo, agora. Olha a proporção que eles fazem de controle de mapa. Número 3 tá na ponta do B. Número 5, que é o bit, tá na ponta aqui do A. E o controle vai sendo com o JL travado aqui no escuro. Pisquela e IM seguindo pelo mid ganhando o quadrado. Olha o controle de espaço que esses caras têm no mapa. É inacreditável. Se você tentar fazer algo parecido, você pode até ter algum resultado bom. Mas o que esses caras fazem dentro de várias partidas, essas defaultadas, é loucura. E tudo dá muito bom pra eles, porque eles são ritmados num tempo exato. Se movimentam com clareza. Pegamos uma kill no mid, a gente vai começar a se movimentar. É um negócio louco, Tico. É um negócio muito louco. Pra quem gosta de tática, assistir o Tier 1 é algo absurdo. E até assim, o principal ponto aqui da Ancente é o meio, né? E aí o que acontece? Eles sabem, obviamente, que o CT vai tentar dar essa batida pra controlar a oportunidade. Deixa o CT controlar. E aí na segunda oportunidade eles vão lá e dominam o espaço. Então assim, o CT simplesmente não tá conseguindo executar nada. Não executa meio, deixa as pontas frouxas. Porque tem aquele meio tendo brigado, né? E a Nado ganhando round atrás de round ali no meio, dominando esse espaço. Atrasado. Não deixando a Sol respirar. O Story tá dando um respiro agora com a eliminação. Porque a gente fala de um 3v4. Onde a Sol tem sim essa vantagem. Roman, Roman, beleza. Agora é mais vantagem. Agora dá pra pensar na Sol trazer o primeiro ponto, hein? Dá pra pensar. Não é certeza. É, então. Agora aqui eles conseguiram fazer uma contenção melhor. Bacana. Deram o combate. Será? Vai sair um 6x1? E se sair o 6x1, Tico, desculpa. O 7 é inevitável, tá? A Navi volta patuando. É, eu sinto isso também, né? É tudo, cara. O controle absoluto. Controla o meio muito bem, mesmo que atrasado. Garantem as eliminações. Aliás, foi a primeira vez, primeiro round, que a gente viu a nave não conseguir ganhar o confronto no meio. E aí deu o que deu. Aí a Sol conseguiu sobrar um pouco, né? Ainda bem. Pelo menos tem um ponto agora. Vamos ver se é o suficiente pra voltar pra partida, né? Pra entrar na partida, na verdade. Eu ainda acho difícil, tá, Tico? Mandar aqui um... O Rafael Alves falou que os caras da Babi não levaram dano, né? O corretor de celular aí é uma coisa louca, né? De Navi pra Babi. Beleza. Alô, Babi! Sabe, hein? Alô, alô! É isso. Por o corretor, é normal, pô. Normal, é mais. Vitinho, um salve pra você, Vitinho. Vitinho tá fazendo a boa hoje, viu, meu? Segunda vez Cezica, eu tô de olho. Tá ganhando de mim hoje aqui, meu amigo. Que isso? Falou 3x0, a Sol foi lá e fez o primeiro gol. Vambora! E tá acontecendo o que o Napa falou, né? O salve começa com eliminações logo cedo. Antes de 1 minuto e 30, já tinha jogo rolando. Já tinha briga aí com eliminações. E a nave mais forte... Opa! Opa, opa! O Romo joga aquele balde de água fria. A vantagem não existe mais. É um 2v2 agora. Claro que em 2v2 é vantagem pra TRs. Porém, aqui todo mundo dentro do Bombo B. É aquele drama na tela. O Story atirou, acabou se espotando um pouco no meio da Smoke. Ele acreditou num lado, esqueceu do outro. E o 7 é onde cada dia é real. Você cravou e mandou bala, viu, Napa? 7x1 aí pra você. Ele é inevitável, meu amigo. Não tem jeito. Ganhou pontos, tu ganhou do Sol. Mas aí, né... Pra português, pra brasileiro, 7x1 vem de um jeito no CS que... Não tem como. Ponto aqui do nave. Mais uma vez, um pontaço. E... Aqui a gente tem esse resultado de 7x1. Napa, tu também dá umas balas nervosas no CS? Ou isso é só bom nos comentários e narrações? Ah, cara, a gente tenta, né? Bom, bom a gente não é. Acabou, Hans. Toma pros Tugas. Esse 8x1 é forte. É um primeiro tempo cruel demais pra conta dos CTs aqui. Tudo bem que é o mapa mais equilibrado da história do nosso jogo, mas CT é sempre CT, né? Se o TR não plantar, o CT ganha, não é isso? Exato. Só deixar aí claro pro Live The Clown, que perguntou sobre a questão do CS. Eu tenho uma característica de IGL, né? Então eu tento fazer uma distribuição dos meus parceiros de equipe. Então quem joga comigo, pelo menos no tático, leitura de jogo, vai ficar na GUD. E obviamente que em troca eu peço as fortes miras, né? Então assim, na mira eu tento fazer minha parte. Não sou aquele cara de KD incrível. Tem hora que mato bem, mas são raras às vezes. Muitas vezes fico no 1 pra 1 ali, né? 0.9 pra 1, entendeu? Tipo, KD num... É aquele KD forte. Mas utilitárias muito bem usadas. Tática em dia. A leitura de jogo vem em dia. Quando alguém vai jogar comigo, eu só peço mira afiadíssima. Só isso. Se você quer uma métrica, 19GC, 9 Face It, no Premiere, mesmo contra-chitado, 17K. Olha aí, ó. Que beleza, hein? Não, mas eu preciso falar aqui. Já joguei com o Napa. Napa joga bem, viu? Napa joga. É isso. Bem comparado comigo, né? O cara é... Campeão de Major, né? Eu tô ruim demais. O homem joga. O homem joga. Joga e fala. É isso, né, Napa? Reclama que é uma beleza. Reclama que é uma beleza. Se precisar xinga, é tóxico. Esse sou eu no CS. A Spard, né? É o famoso, você sabe que é assim. Se não quiser, não joga, né? Né? Vamos lá. Trama pra sol na nossa tela. Aquela C4 sendo plantada. As pistolas aí precisam tirar algum proveito, né? Mas vai ser difícil. Muito longe do confronto. A oportunidade seria ali pelo escuro, né? Você tem a chance de encurtar um pouco mais essa briga. Mas tem muito utilitário. É muita fumaça. Você tem espalhado. Vai ficar por isso mesmo. Vai ficar só pra tentar tirar alguns armamentos aí na... Na tentativa de salvar as armas com a explosão da C4. Mas a nave já levou esse nono ponto. Aqui, áreas cada vez mais dramáticos pra sol que não consegue encontrar o caminho, né? Exato. E assim, tá tentando, Napa. Tá tentando, tá jogando, tá buscando, briga. Mas a nave é muito forte no seu Napa de escolha. Tá mostrando o que que tem em todos os campeonatos que levantou a taça nesse ano de 2024, né? Atual campeão do Mejo e vem forte pra mais esse. Não tem como. Napa e amarelo. F amarelo. Napa e Tico. Quem vocês colocariam no lugar de Maiden e Snap? Cara. Kerrigan tá saindo do Face aí, né? Ao que dizem os rumores. Então, não deixaria de aproveitar a oportunidade. No lugar do Maiden? Poxa. Eu tiraria... Eu tiraria o... Nerds da Heroic, viu? Eu faria uma proposta bem... Bem confortável ali pro Nerds sair da equipe da Heroic. Desculpa, Heroic Brasil aí, tá? Mas tiraria o Nerds da equipe da Heroic. Acho que casaria. Olha... Falou bons nomes, tá? Nossa, eu gosto demais do jogo do Nerds. Agora o Kerrigan, cara. Não sei, sabe? Eu acho que pelo CS2, esse jogo um pouquinho mais acelerado, um pouco mais frenético. Não sei se ele é uma boa pedida. Mas eu acho que pra ele vai ser muito bom, tá? Renovar o ar, né? A face veio muito bem no começo do ano, mas depois... O seu tiro tá até no final do ano passado também, né? Já no CS2, enfim. Ah, só. Com três jogadores em pé, vai ter que brigar aí. Contra quatro jogadores da nave. O Ajo, beleza. Garantiu o Alexívio. O Underful devolve pro Story. O Mutilis vai se encurtando aí, se protegendo atrás da parede. Vai fazendo contato agora sim. O Grado deixa o T-20 no solo. Impede o plant da C4 imediato. Vai fazendo abertura. Mas o Underful crava essa W aí pro 10x1 rolar. Nave avassaladora. Vamos pro último round deste primeiro tempo. Naquele climinha de 11x1 mesmo, Napa? Ou acha que a Sol com dois e o pistol dá pra salvar o dia? Ah, não dá não. Não dá, né? F para os Tugas vai pra mais um dia de disputa. Eu não tenho o que falar. Nave muito superior. Taticamente, uma equipe superior. Estratégicamente, a equipe sabe o que fazer e como agir dentro do mapa. Com diferença ou sem diferença. Os caras estão jogando uma barbaridade. O mapa de escolha deles, né? Faltam aqui elogios pra equipe do Nave. Com o que tá fazendo dentro do servidor. Lá do TR, fortíssimo deles. Saem com muitas primeiras eliminações também. Opa! Existe um mundo que foi uma perigosa. Opa! Opa, opa! O Roman deu o recado. O ágil garantiu o seu. Caiu na sequência, né? Aí é um pequeno problema. Mas é um 3v2. Olha só o na vantagem. Olha só o espalhado no mapa. Pra tentar entender pra onde é que a nave vai com o Alexib e o JL. É JL, é JL, é Joel, é Joel. Vambora, né? O importante é que o homem é fortíssimo. Olha essa bala pra cima. Não consegue sustentar pra cima do Romain. O Romain traz o segundo ponto da Sol. Aliás, o ponto é mais do que teu, né? 4K, que é isso. 10 a 2. 10 a 2 dele. A fama surtiu efeito ali nas duas primeiras eliminações. Mas olha a cara, né? Dele e o Romain ali. Deu pra perceber. Não teve muita comemoração não, Tico. Acho que... Assim, eles já entenderam que o negócio é difícil. Depende do Pistol e de muito ainda depois do Pistol, né? É complicado pros Tugas. Já era uma partida difícil. É jogar contra o top do top. É algo que dá até às vezes... O lado bom das coisas é tirar o maior proveito possível dessa partida. Tirar a maior XP possível. Talvez melhor mentalidade de jogo aqui pra equipe dos Tugas. Porque amanhã eles vão precisar disso. Eles vão precisar dessa expertise dentro do servidor. Que fazem os jogadores da equipe da nave. Aí talvez tirar alguns exemplos. Algumas expectativas dentro da partida. Alguns protocolos que talvez a equipe tenha. Que eles possam ajustar e afinar pra equipe deles. É difícil você trocar muita tática. Mas às vezes um protocolo você pode ter uma visão diferente. Falar, pô, os caras fizeram um negócio legal aqui. Ao invés deles fazerem conforme a gente faz. A gente sofre a primeira eliminação. A gente separa o jogador e deixa três juntos. Eles jogaram com os quatro juntos. Tem essas características que talvez podem ser conversadas. Então aqui é tomar o maior exemplo. É difícil voltar pra partida. Mas é jogo que segue, Tico. A bala só termina aqui de comer no servidor. Quando alguém fizer 13. Ou num overtime. Alguém fizer ali a diferença do overtime. É, ó. Mas a nave começa bem. Stories e mutires. Conseguindo resolver bem também. Dá uma boa devolutiva. Trabalha agora na vantagem. O TR da Sol. Com essa chegada aí da C4. Bitty. Ai, Bitty. Que beleza. Que beleza, Bitty. Duas balas excelentes pra impedir o plant da C4. E pra dizer que a nave vem quente. Vem forte. O Votir está espantando o problema do beat do Underful. Vai trabalhar agora num V1. Só que o Daniel vai... Nossa. Você tá falando com o MVP da Pro League do último Major, tá? Não é qualquer um, não. 11x2. A nave traz o pistol. E assim, Napa. É questão de alguns momentos. São alguns pequenos momentos pra eles correrem pra braça e garantir a vaga, né? Exato. Joel. Ô. Cruel. Que clicada do Joel. Meu amigo. Olha lá. Beijinho no dedo ali. Que clica no más. Abusado. Snobe esse menino chamado JL. Aqui, Tico. Forçou a equipe dos Tugas. É o round por desespero. Ah, a caixa caiu. Opa. Ó, fala dele, ó. Fala dele. Duas que o cego. Senhor Justinas. O nome dele é Justinas, não é? Vou olhar aqui. Vou conferir. O beat pra cima do ágil. Era tudo que a nave queria. Você tá fazendo uma pergunta muito difícil, cara. Calma aí. Esse controle absurdo. É, não, não. Vou confirmar aqui, mas eu tenho quase certeza. Mutiles e Roman. Vamos precisar resolver o problema, né? É uma maratona e tanto. Já tem 11 a nave. Mas aqui o 12. Não sei, não. Tá apontando. Tá batendo na porta. O Mutiles vai caçar confusão aí no meio. Os TRs isolados uns dos outros. Toma. Mandou aquele que é outra de respeito pra cima do Underfoot. Tá bom, ó. Dá o recado. Se reposiciona. E isso faz com que a nave recue lá na B, ó. Tava planejando uma certa pressão aí pelo meio, por esse escuro. Também lá pela rampa. Batem em retirada. Deixa a C4 à disposição da Sol. Começam a tentar entender, né? O que que aguarda aí do lado dos portugueses. Porque a oportunidade até que ficou boa, Bit. Beleza, ó. Fatura o meio. Foi legal ver o Roman. Tava vindo pra encontrar o amigo. Ele só foi correndo de volta pra lá. Agora já encontrou o caminho pro meio. Encontrou a balaça do Bit. Doze a dois, match point pra nave. O ponto da classificação pro Major de Xangai, Napão. É, aqui senhoras e senhores, pra muitos que perguntaram no decorrer da transmissão. E essa pergunta vai ser recorrente até acabar praticamente aí a fase de grupo do Major, né? As duas fases de grupos do Major. Os jogos, por enquanto, não adiantam. E ao que tudo indica, não serão adiantados em nenhum momento, tá? É o que vai ser indicado por aqui. Do outro lado, o BetBum bateu por 2x0 seco no duplo 13x8. A equipe da Né-miga. A Né-miga tá fora da competição. Tá fora da RMR e sonho do Major. O BetBum continua. Vai pro dia de amanhã. Sobreviveu. Tá no 2x2. Aqui, senhoras e senhores, é GG ou OT. Olha o IEM aí, ó. Duas, três eliminações. O Ágil chega na cobrança. Toma a bala de costas. Tem que voltar pra resolver esse problema aí. O story, beleza, story. Beleza nada, tá bom. Ufa. Eu achei que ele ia perder a oportunidade, tá? O Bid caprichou pra cima do Ágil. Chegueu pra finalizar a parada. Então aqui é o seguinte, ó. A nave está no Major de Xangai. E aí... E aí...